Hoje, nesse vídeo, eu trago o significado das letras. Não, não é do MBTI, é da diversidade sexual. E explicar por que o mês de junho foi escolhido o mês do orgulho LGBTQIA+. E desmistificar, destituir os preconceitos. Você pode estar pensando, pra que isso agora? Pra você sair da ignorância, aprender, entender e respeitar as diferenças. Mais ou menos, todos nós temos, em certo grau, alguma dificuldade em aceitar as diferenças. Principalmente as comportamentais. Só que em tudo, elas existem. Então, observe aí ao seu redor. Por isso que eu estou aqui, como psicólogo, como analista MBTI. Como um homem gay, casado, NTJ, meu perfil no MBTI, com 78 de polaridade. E três facetas que o me tornam único. Empírico, prático e tolerante. O que tira você da ignorância é expandir a consciência. Evolução aí da personalidade e a plenitude de ser. O mês de junho, ele foi instituído o mês do orgulho LGBTQIA+. Porque no dia 28 de junho de 1969, a polícia de Nova York invadiu, em Manhattan, o bar Stonewalling, por conta de um sistema anti-homossexual instaurado na cidade na ocasião. Muitos protestos, muitas prisões, muitas passeatas e lutas por explicar a diversidade. E elas seguem até hoje. Amanhã, por exemplo, tem mais uma aqui em São Paulo, a 37ª. Antes das letras, entenda a figura. Gênero é a identificação entre as polaridades masculino e feminino. Ele fala do psiquismo, formados por aspectos cognitivos, biológicos, sociais e psicológicos. Já a sexualidade, ela é o sentir. É a excitação no corpo, que somado aí ao desejo psíquico, define, ou eu gosto da palavra direciona, a orientação sexual. Já o sexo é o componente anatômico do nascimento. Vagina ou pênis, ou vagina e pênis. Ou ainda aí, os órgãos sexuais. Tudo isso é de hoje? Não! Na Índia, na leitura dos Vedas, encontramos aí uma terceira categoria não-binária. No México, por exemplo, também, na civilização maia, há divindades andróginas que não são nem homens e nem mulheres. Agora vamos aí às letras. L. Lésbicas. Mulheres que sentem atração por mulheres. G. Gay homens que sentem atração por homens. O B de bissexuais. Homens e mulheres que sentem atração por homens e mulheres. O T. Travestis. Não binário. Homem ou mulher. Uma terceira categoria, para alguns, é um homem que se veste de mulher. Eu vou falar isso mais pra frente dos cross-dressers. O T também é para transexuais. É uma identidade de gênero não correspondente ao sexo biológico que transitou. As cores da bandeira, de rosa pra azul, ou de azul pra rosa. Apesar aí do uso universal das cores, pra esse caso aí, nesse sentido, precisa ser aí de caráter permanente. Permanecer no sexo oposto de origem. O que é de queer? Traduzindo estranho. Estranho? Brincando aí com as palavras, numa pegada linguística e até psicanalítica. É querer, para ter aí um significado social, o seu significante, a sonoridade. Um ar de luta por uma causa. Dar liberdade. Viver sem rótulos. Até que sejamos verdadeiramente livres. Sem ter que ficar aí explicando aos heteronormativos. E nesse sentido, o que pode ser que de questionando, ou questionando-se também. O I de intersexo. Tem aí os dois sexos biológicos. O A de assexuais. Independente de gênero e aspectos do psiquismo, a pessoa não tem atrações ou desejos sexuais. O A pode ser também para afins. E eu sigo aí com mais. Vamos aí, então, a muito mais. C para curiosos. Tem ainda o C para crossdresses. Para o uso de roupas ou acessórios do sexo oposto. O C também para cisgêneros. Há quem não concorde com o C. Seria o indivíduo que se identifica com o sexo biológico com o qual ele nasceu. É o título normal. Mas é uma diversidade. Então, eu estou citando aqui. Os pansexuais, que é uma questão mais romântica, emocional em relação às pessoas. Independentemente de sexo ou identidade de gênero, há esse sentimento. O F para familiares. Há também quem considera o F fora disso. O mais já dá esse sentido de inclusão. Mas essa questão é tudo uma questão de... A gente tem a necessidade de estar inserido na sociedade, nas tribos, nomear. Uma questão de segurança e pertencimento. Tem o D de drag queen e de drag king. Que é a performance artística. Homem de mulher e mulher de homem. Nos Estados Unidos, principalmente, tem o número 2 inserido aí nas letras, que é o true spirit. Que são os indígenas norte-americanos. Eles falam que há aí algumas pessoas com o espírito masculino e feminino fluído. E isso é o mais. Olha que interessante. O mais viver a diversidade. Agora, cuidado com frases, tá? Principalmente os héteros aí. Eles utilizam, às vezes, essa questão de... Eu não tenho nada contra gays. Eu tenho amigos gays. Quando que você passou a ser gay? Nossa, você não parece. Ou é um bissexual? Nossa, um bissexual é muito em cima do muro. Ele fica indeciso, né? Em cima do muro, gente, é até ver os dois lados. Existe aí a possibilidade de ver por outros ângulos. A diversidade é da natureza. Tanto a diversidade sexual, como a diversidade de flores, de animais, de profissões, estações do ano. E aqui a gente tem muitos exemplos. A diversidade de tipos psicológicos no MBTI, por exemplo. Diversidade aí comportamental. Tá bom? Espero que você tenha gostado e até mais.